A atualização de momento, minha gente, viemos aonde? No mercado. Fazer a feira, eu, Pedrinho e Gabriel. Um saco de vômito que foi enjoada. A soca, pode, eu que comando, viu gente, eu digo que pode, que deixa de poder. Só pra aí, quanto? O saquinho, tá muito a gente grata. Aí, volta no assunto. Saquinho de vômito. Tá, amor, já vou, que fechou o mercadinho. É o seguinte. Tem nem comparação, amor. O que, amor? Toddy é muito melhor pra tomar e pra fazer brigadeiro também. E a gente, vocês concordam que Toddy é o melhor do chocolate em pó que tá com leite? Tem vários, né, amor? Mas nessa não tem como eu ser do contra, não, amor. É muito melhor, Toddy. Gente, ele disse que Toddy é o melhor. O que vocês acham? Qual a marca que você mais gosta de chocolate em pó? O cara fazia um mapadozinho antes de dormir. Quando será que eu vou estar por aqui, gente, olhando as roupinhas? Será que eu vou ver as de menininho? Ou será que eu vou ver as de menininha, hein? Meu Deus do céu, essa aqui dá em Melanie. Vem pra aí, que enxerimento melânico é essa roupa, véi? Tu acha que eu ia aguentar, minha gente? Olha. Será? Que te tia leva? É, amor. Roupa do tubarão. É o que, amor? Roupa do tubarão, ele vai usar, olha. Eita, ele. Gabriel, acho que é um menino, minha gente. E aqui, ó. Lacoste. Só que não. Do jeito que eu tô enjoando, hein? O povo diz que é menininha, né? Calma, amor. Oi? E não, Sarah também gosta. Passando as compras, gente. Hora de passar, oi. E o saco sempre presente, hein? Vixe Maria. Pausa. Os meninos vêm no mercado, minha gente. Comprar as vitaminas do menino, viu? Mudei o meu ácido fólico. Gabriel, tenho que comprar só agora que eu esqueci. Só me lembrar hoje. Como é, amiga? Você tá pensando que eu tô lisa? Pedindo um patrocinador pra fazer show. Então, tu vai pagar gostoso um showzinho pra mim? Amiga, escolha qual que é popstar aí. Agora não pode ser do Brasil, não. Que do Brasil é muito barato. Ô, chapo. E tá bom, boy. Chama aquele teu amigo. Chama aquele teu amigo que tem dinheiro, amor. Vou tirar onda com ele pra ver se ele paga um showzinho pra gente. Amigo, paga um showzinho aí pra essa menina. Pronto. Então pode ser dos Estados Unidos, né? Tá, pronto. Beleza. E eu e Gabriel que tomamos banho. Deixa roupa aqui no cantinho. E depois a gente leva lá pra área de lavar, né? Falei, amor, vamos comprar um cestinho, amor. Que isso tá ridículo, olha. Aí comprei o cestinho. Vou abrir aqui agora. Vê que coisa linda. Bem organizadinho, bem discretinho. Olha pra aí. Fala o que você falou antes. Não, porque o cachorro ficava pegando minhas calcinhas, véi. Eu tinha que estar jogando calcinha. Ui, eu tinha que estar jogando calcinha fora. O cachorro ia pegar minha calcinha. Eu ia pegar um germe na perseguida. Não, meu amor. Gente, eu não sou de comer besteira. Eu evito comer besteira até porque eu não tô comendo nada. Tudo que eu como é saudável, entendeu? Fruta, almocinho, feijãozinho. Mas hoje eu tinha que comer isso aqui, ó. Tinha. Não? Comou? Eu como besteira. Come. Eu como besteira gostosão. Era pra dizer que não é. Não, amor. Vai, tabacalha. Vai. Comendo. Isso aqui é a única vez que eu tô comendo, gente. Daqui a pouco eu boto afora. Pronto. Eu tava aqui lendo um direct e uma linha minha me falou assim. No início, eu vou contar pra vocês a gravidez. Que ela comia de tudo, porque tudo ela vomitava. Ela alinhava e eu comia de tudo. Ela ficou sabendo que depois eu vomitava mesmo. Aí eu tô sendo assim. Eu vi o miojo e eu falei. Eu vou passar mal, porque eu já tava passando mal. Mas eu tô desejando. Eu vou comer, né? Pronto. Comi. Depois cheguei ali. Só fiz isso aqui e ele saiu todinho. Pronto. Esse aqui quase vomitou junto. Não foi amor? Oxe. Desde ontem que eu tô passando frescura. Desde ontem, quando eu tô passando mal, vomitando. Ele quer vomitar junto. Depois eu quero entender, porque eu tô engordando. Mas pergunta se eu paro de comer. O quê? Chegava, tava feliz, dançando com o bolo. Olha aí, arrasa e vem. Mas o bolo voltou. E aí, tá bacana, véi. Ele dá doinho pra comer também, mas quer ficar amado, véi, fazendo dieta. Eu não vou comer, não. Mas sai, não. Quer comer batatinha do McDonald's? Bem sequinha, com molho rush. Eu não tô comendo molho, não morra, é isso? Não, eu tô cortando na sua da minha vida. Café. Ai, não, minha mãe. Só aí, ó. Não é titio, César. Morde ele não, manhã. Não vai tirar, não, tá? Pode comer de tela, vai de tela. A gente tá sando de mirada, tá mexendo comigo. Ela come de leite, eu como daqui. A ligação, César. Chegou a gente, eu já perdi a conta, enquanto eu engordei já. Os peitos cheios de leite, hein? Quem é gêmea, sabe da colecção. É o que sabe que é leite, aí eu me aguento um tempo. O meu desejo. Comendo. Comendo. Qué bom. Ammão. Sømão. Tchau.